E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um pontos fortes e fracos dos personagens. E eu já digo que tá acabando os Bridgertons, eu acabei de ler o sétimo livro, inclusive tem vlog de leitura já aqui no canal, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E só falta mais dois, eu já tô morrendo de saudade. Então deixem aqui nos comentários outros personagens que vocês gostariam de ver aqui nesse quadro de pontos fortes e fracos que eu vou trazer pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre Hayatse Bridgerton e Gahat Sinclair, do livro Um Beijo Inesquecível, que é o sétimo livro da série Os Bridgertons de Julia Kim. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação também e compartilha com um amigo, por favor, pra ele conhecer o meu canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Lembretes que eu sempre faço nos vídeos de pontos fortes e fracos. Hoje a gente vai analisar apenas as coisas que aconteceram no livro Um Beijo Inesquecível, que é o livro central do casal. Lembrando também que essas são as minhas opiniões, então se você não tem as mesmas opiniões, se você não pensa igual, não tem problema nenhum, comenta aqui embaixo, sempre com amor, harmonia, respeito, quais você acha que são os pontos fortes e fracos desses personagens. E esse vídeo contém spoilers. Hayatse em pontos fortes. Lembrando também, gente, que eu falo Hayatse em, eu até comento isso no blog de leitura, eu falo Hayatse em, mas é porque eu, tipo, realmente não sei exatamente como falar o nome dela e foi o melhor jeito que eu conseguiu entrar na minha mente. Então não tem problema se você fala diferente, tá? Sem problema algum, eu falo Hayatse em só pra avisar vocês, tá? Bom, gente, Hayatse é decidida, né? Ela é decidida. Tudo, tudo, tudo ela tem a opinião própria dela e é muito bem segura. Além disso, ela sabe muito bem o que é da vida, ela é super decidida e se por acaso ela não souber o que ela quer, eu tenho certeza que ela sabe o que ela não quer. E já é meio caminho andado, né? A Hayatse é muito inteligente, como a gente já vê as pessoas falando no livro mesmo e ela geralmente pensa sempre à frente da sociedade daquela época. E isso, na verdade, é um baita de um ponto forte, mas, como muitas coisas que são diferentes, ela é vista como inadequada naquela sociedade porque ela pensa muito à frente. E eu gosto muito disso nela porque eu já vejo que o livro dela gira em torno dessa maneira de pensar à frente. Ela faz muitas coisas que é considerada inadequada naqueles tempos, mas que, na verdade, hoje em dia é normal, sabe? É meio que um avanço pra nossa sociedade. Eu vejo esse livro da Hayatse mesmo como uma afronta àquela sociedade e eu adoro isso. O enredo combina muito com ela. Além disso, o Hayatse é bem insistente, né, gente? E isso já é um ponto forte e fraco ao mesmo tempo. Ela não esquece as coisas facilmente. E em uma discussão, se a última palavra pudesse a dela, melhor ainda. Outro ponto forte dela é que ela é muito sincera. A gente sabe que a Hayatse não tem papas na língua e isso, na verdade, é até que um ponto positivo, sabe? É um ponto positivo e negativo também, tá? Eu volto no negativo pra falar disso. Mas é um ponto bem positivo porque a gente entende que a palavra dela tem muita credibilidade. Por ela ser muito sincera, a gente sabe que a Hayatse nunca falaria uma coisa que ela não acha. Então isso torna ela uma pessoa muito verdadeira, tornando também a sua palavra com muito valor. O que faz ela se assemelhar muito também à Lady Danbury, né? Que as duas não tem papas na língua e falam o que vem na mente mesmo. Mas a maioria das vezes, aquilo que vem na mente delas sempre é um ponto que é verdade e que elas não conseguiram deixar passar, sabe? Isso também acaba trazendo um pouco de excentricidade pra nossa personagem. Muitos desses pontos fortes, inclusive, ironicamente, acabam assustando muitos homens da época. Justamente porque esses pontos fazem dela uma mulher muito à frente da sociedade e não igual as outras mulheres que os homens daquela época estão acostumados a ver. Quietinhas, não falam nada, são super corretas, sentam da maneira certa e tudo mais. E isso acaba assustando porque, até falam isso no livro, os homens não querem uma mulher mais inteligente do que ele na relação. Coitados, né? Mas é claro que a nossa florzinha não se deixa bater. E o Garrett tá aí justamente pra provar o contrário, né? Que uma mulher assim é exatamente o que um homem precisa. Outro ponto forte da Hayaksin que eu adoro é que ela, ao mesmo tempo que ela sempre quer saber de tudo, sempre precisa saber o que tá acontecendo na sociedade, ao mesmo tempo que ela é bem racional, segura de si, ela também se deixa levar pelos sentimentos nos momentos certos. isso que eu gosto muito, porque ela muito bem podia ai não, eu vou fazer o que me deixa segura. Nos momentos certos do livro, ela se deixa levar pelo sentimento e aí acontecem coisas maravilhosas e eu adoro esse ponto forte nela. E também o ponto forte de que ela é muito segura de si, né? Ela tem muita segurança nas coisas que ela pensa, nas coisas que ela acha, e isso torna ela muito segura. Hayaksin pontos fracos. Eu acho que um ponto que é visto como fraco é justamente essa parte de ser sincera. Eu acho que é um ponto forte, mas, às vezes, essa sinceridade acaba extrapolando um pouco o ponto, sabe? Muitas vezes ela fala muito na lata o que ela pensa, e às vezes a gente nem precisa falar tudo na lata, sabe? Às vezes ela tá falando com pessoas que ela mal conhece e já fala o que ela pensa. Então, muitas pessoas podem até se assustar com isso. E eu, particularmente, não acho isso tão necessário, sabe? Sair sendo sincera ao extremo com pessoas que, às vezes, você nem conhece, sabe? Basicamente, eu não acho que isso é um ponto fraco, fraco, fraco. É a personalidade dela, sabe? Mas pode ser visto também como um ponto fraco dessa personagem. E eu acho que o ponto fraco central da Hayaksin, que é explorado nesse livro, é que ela gosta muito de ficar na zona de conforto. A própria mãe dela fala, naquela conversa que elas têm, que sempre que tem algum homem que faz ela se sentir diferente do que ela tá acostumada a ser, ela já começa a fugir. E, geralmente, são esses homens que despertam um interesse maior nela. Mas, como você estar apaixonada, né? Você estar nessa condição de amor torna você uma pessoa diferente, né? Uma pessoa, você nem sabe, tipo, quais são as suas atitudes quando você tá apaixonada, quando você tá tomado por um sentimento. Então, ela tem muito medo de expor aquilo que ela sente, de sair da zona de conforto dela. Porque ela sempre gostou muito dela, muito das opiniões, muito de ser inteligente, de ter os seus próprios pontos de vista. E pra ela sair daquela zona de conforto dela mesma, é muito difícil. Então, eu acho que isso é um ponto muito fraco pra ela, porque, dessa maneira, ela acaba não se apaixonando, não vivendo coisas diferentes, né? A gente já entendeu que, pras coisas acontecerem na nossa vida, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Hayaxi também é bem insistente, né, gente? Eu acho que, justamente, nessa coisa de querer saber tudo, de ser muito curiosa, e de sempre querer saber tudo, tudo, tudo que tá acontecendo na sociedade, ela acaba sendo muito insistente pra poder descobrir as coisas. Então, ela não desiste fácil de uma fofoca ou de um mistério, entendeu? A gente pode ver isso, justamente, em relação às joias. Ela não desiste fácil de achar aquelas joias, sabe? Em relação às joias, tudo bem, mas em relação às coisas da sociedade, eu acho que é um pouco chato essa insistência de ficar querendo saber, 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 até mesmo quando a pessoa não quer falar, ela quer saber, entendeu? Então, acho que essa insistência acaba sendo um pouco chata. Garret, pontos fortes. Ai, gente, eu adoro o Garret. Eu acho que ele é jovem, ele é divertido, ele tem muitos traumas na vida dele, né? E assim como o Cafá de Ache é apaixonado, eu adoro esses personagens que têm traumas na vida. Porque daí, o personagem que junta com ele, assim, vai ajudar ele a superar os traumas, e aí tem todo aquele romance, ai, eu amo. Bom, um ponto forte dele é que eu acho que ele é muito dedicado às pessoas que ele ama. Talvez até, poderia ter sido ao contrário, mas ele não recebeu muito amor, né? Quando ele era pequeno lá. Depois que a mãe dele morreu, até a sua vida adulta, ele não recebeu muito amor do pai, principalmente. Então, quando ele recebe muito amor da Lady Danbury, e o jeito que ela trata ele e tudo mais, ele acaba sendo extremamente dedicado a ela. E muitas vezes ele fala, eu não visito ela porque ela é minha avó, eu visito ela porque eu gosto dela, eu amo ela. Então, ele é muito dedicado àquelas pessoas que dão amor pra ele. O que já faz a gente entender que também ele vai ser muito carinhoso e muito amoroso com a Hayaksen também. E nesse caso também, eu fico muito feliz que ele tenha entrado numa família como os Bridgertons. Porque, além de ter muitas pessoas na família, né? Todos são muito apegados entre si. E todos os irmãos se consideram muito, se amam muito. A Violet também. Então, eu tenho plena certeza de que ele vai ser muito amado nessa família também. Ele ganhou vários irmãos. Garrett também é muito forte, porque ele passou por muita coisa na vida dele. Ele tem essa questão com a origem dele também. Então, acredito que passar por todas essas turbulências não deve ter sido fácil. E ele não se deixou abalar, a gente percebe isso. Foi difícil pra ele, mas mesmo assim, ele não se deixou abalar. Ele também é muito inteligente e espirituoso nas conversas, o que eu adoro muito, 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 muito mesmo. E que combina mais ainda com a Hayaksen, né, gente? Vamos ser sinceros. Porque ela não merecia um homem menos inteligente que ela. Ela merecia um cara que acompanhasse tudo que ela faz e ainda apoiasse ela também. E eu acho que é dessa forma também que eles meio que se complementam. Porque eu acho que a Hayaksen, ela é muito avoada. No sentido de, tipo, sonha alto e pensa em grandes feitos e tudo mais. Então, eu acho que ela voa muito e o Garrett é mais pé no chão. Então, ele vai puxando, assim, ela pro chão. Eu acho que isso é basicamente um casal bem young que um completa o outro nessas coisas e se equilibra. Garrett pontos fracos. Eu realmente não acredito que ele tenha muitos pontos fracos. Não gosto muito dessa coisa de ele ser super libertino, mas acho que isso não é um ponto nem acentuado no livro. Acho que um dos pontos que enfraquece muito ele como ponto fraco pra ele mesmo é ele não conseguir ter muito controle perto do Barão, né? Que ele acaba se tornando infantil nas ironias que ele faz e nas provocações que ele faz. O que faz ele perder muito a força nas discussões com o Barão e por isso que muitas vezes o Barão acaba saindo por cima. Porque ele realmente não consegue controlar os seus sentimentos e acaba sendo muito infantil. Mas eu gostei muito que isso foi resolvido no livro quando ele soube da origem dele, né? Talvez justamente ele seja daquele jeito com o Barão porque ele não tem noção de qual é a origem dele. Não tem segurança. E aí quando ele descobre tudo o que aconteceu a segurança dele volta. E aí enfrentar o Barão já não é mais uma coisa muito importante. Ele realmente acaba ficando seguro de si sabendo do que aconteceu na vida dele e até joga na cara do Barão, né? Que na verdade quem é pai dele é o irmão do Barão. Eu adorei. Eu não sei muito bem como caracterizar esse outro ponto fraco que eu vou falar porque eu acho que eu não gostei da cena e não que ele tem esse ponto fraco, sabe? Eu não gostei muito da cena da primeira vez deles porque eu acredito que eu queria que tivesse acontecido em outras circunstâncias, sabe? Eu não queria que ele tivesse esse pensamento de que acontecesse aquilo só pra que a Hayat não dissesse não na hora do casamento, sabe? Eu não queria que tivesse esse por trás esse porém por trás. Eu queria que fosse uma coisa mais límpida e mais só com esse sentimento e não alguma coisa por trás porque eu não consigo ler a cena normalmente, sabe? Depois que eu sei desse ponto por trás. Embora eu saiba que ele não ia fazer nenhuma mancada com ela, sabe? Que ele não ia largar ela na lotar que ele não tava fazendo ele não é mau caráter, entendeu? Mas eu queria que não tivesse esse pontinho assim por trás da intenção de ficar com ela. Que fosse antes do casamento sem problema mas que não tivesse esse por trás. Acho que esses são os pontos fortes e fracos desses personagens. Já comenta aqui embaixo o que vocês acharam se vocês concordam ou não. Tô aqui pensando qual vai ser a próxima saga de vlogs de leitura que eu vou fazer aqui pro canal. Deixei sugestões aqui que eu tô assim, ainda tentando sair dos Bridgertons porque eu espero não ficar com uma ressaca literária. Tô trabalhando pra não ficar. Aí vamos ver como é que vai rolar o procedimento aí, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, por favor. Ó, se inscreve no canal. Promete que você vai se inscrever. Promete. Deixe seu like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima.